Tem mulher tarada aqui? Tem? Ô, Simbora Carlinhos! Pai! Ah, o Foley Zuma! Êêêê! Tchau! Com a Foley, com as lindas tecladas Ela está muito tarada, ela está pegando fogo Esse bichinho molhar, tá me deixando louco Me joga pra um lado, me joga pro outro Faz de mim o que quiser, me chame de safado Eu tô doido, tô tarado É hoje que o bicho pega eu te jogar na cama Te deixar doidona, te lamber da cabeça aos pés Vou ter jeito com aquele jeito que te faz gozar Mulher te pegar no colo, vou chá-se o cabelo Por fazer amor gostoso Eu gosto é das descaradas E me xinga e me agarra E quando acaba quer de novo Vou te jogar na cama, te deixar doidona Te lamber da cabeça aos pés Vou ter jeito com aquele jeito que te faz gozar Mulher te pegar no colo, vou chá-se o cabelo Por fazer amor gostoso Eu gosto é das descaradas E me xinga e me agarra E quando acaba quer quebra carlinho Pode me chamar de safado sem vergonha É isso que eu gosto Ela está muito tarada Ela está pegando fogo Esse bichinho molhado Tá me deixando louco Me joga pra um lado, me joga pro outro Faz de mim o que quiser Me chame de safado Eu tô doido, tô tarado É hoje que o bicho pega te jogar Na cama, te deixar doidona Te lamber da cabeça aos pés Vou ter jeito com aquele jeito Que te faz gozar Mulher te pegar no colo, vou chá-se o cabelo Por fazer amor gostoso Eu gosto é das descaradas Eu gosto é das descaradas E me xinga e me agarra E quando acaba quer quebra carlinho Vou te jogar na cama, te deixar doidona Te lamber da cabeça aos pés Vou ter jeito com aquele jeito Que te faz gozar Mulher te pegar no colo, vou chá-se o cabelo Por fazer amor gostoso Eu gosto é das descaradas E me xinga e me agarra E quando acaba quer quebra carlinho Oh, tem bunda lá Quem gostou dá um gritinho Obrigado gente, beijos nos corações E se me lhe beijos Tchau, tchau Valeu gente, tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau